Como vou deixar você, se eu te amo? Como vou deixar você, se eu te amo? Sei que minha vida anda errada Que já deixei mil furos, mil mancadas Talvez esteja andando em linhas tortas Mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa Mas você também não é rota principal Toda estrada tem final O que eu quero saber Como vou deixar você, se eu te amo? Como vou deixar você, se eu te amo? Sei que minha vida anda errada Que já deixei mil furos, mil mancadas Talvez esteja andando em linhas tortas Mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa Mas você também não é rota principal Toda estrada tem final Porque eu quero saber Como vou deixar você, se eu te amo? Como vou deixar você, se eu te amo? Como vou deixar você, se eu te amo, te amo, te amo? Como vou deixar você, se eu te amo? Como vou deixar você, se eu te amo? Como vou deixar você, se eu te amo?